Um homem foi linchado pela população revoltada. Ele é suspeito de ter assediado uma menina. Ele teria passado a mão nessa menina. O povo ficou revoltado lá no residencial Pavão. E acabou virando um linchamento. Alfredo Neto, é com você! Olá, Rude. Ontem, por volta das 20h, a Polícia Militar e o SAMU foram chamados para comparecer no Conjunto Hapitacional Novo Oeste, no residencial Pavão. Por lá, uma suspeita de abuso sexual acabou em linchamento de um idoso de 63 anos. Para a Polícia Militar, populares contaram que um idoso de 63 anos estava sendo acusado por algumas pessoas de ter passado a mão nas partes íntimas de uma criança. Isso teria causado uma revolta na população, que invadiram o apartamento do idoso e passaram a agredi-lo com socos, chutes e também com a barra de ferro, uma grade utilizada para poder fazer ali o isolamento de pudijões de gás. O idoso teve várias lesões na face, na cabeça e precisou de atendimento médico do SAMU. Ele foi levado para a UPA, a unidade de pronto atendimento, onde passou por cuidados médicos e ficou em observação. Para a Polícia Militar, ele negou que tivesse feito qualquer tipo de ato obsceno ou molestado qualquer tipo de criança. Os responsáveis por essa criança, das vítimas desse suposto abuso, não falaram com os policiais, não se prontificaram a esclarecer o que teria acontecido. Como não houve vítima, relatando o abuso e também as pessoas não apontaram aonde essas supostas vítimas moravam, os policiais aconselharam a vítima a procurar a Delegacia de Polícia Civil nesta manhã para registrar o boletim de ocorrência, já que na noite de ontem, ele se negou a acompanhar os policiais até a DEPAC. Diz que não queria registrar o boletim de ocorrência, não queria problemas e não sabia identificar quem eram os autores das agressões. Mesmo assim, a Polícia Militar registrou um boletim de atendimento, que esteve no local acompanhando o SAMU, atendendo a ocorrência e que o idoso teria se negado a acompanhar os militares. Agora, fica por conta do idoso registrar o boletim de ocorrência como vítima de lesão corporal ou dos familiares das crianças registrarem o boletim de ocorrência por abuso sexual contra o idoso, caso se confirme esta suspeita levantada pelos moradores daquela região. Tchau.